Muito bem, gente, vamos agora aos destaques do esporte com Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Leandro, para quem está nos acompanhando também. Bom, vamos começar a falar do Ipiranga. Ontem o treinador Júnior Rocha fez uma avaliação do Campeonato Gaúcho 2021, preparação do Canarinho, segue a mil, né? Segue a mil, segue a mil porque já dia 27, quando piscou, já está aí o Ipiranga, começa o primeiro jogo 15h30 no dia 27. Vamos ver a fala, então, do Júnior Rocha falando sobre essa preparação do time aqui direitinho para o estadual. A expectativa da estreia é a melhor possível, né? Muita competência aí a diretoria, com todos os envolvidos do Ipiranga manteram uma base muito forte. Claro que teve alguns ajustes aí da forma que eu penso, de jogo, fase defensiva, fase ofensiva, mas o comprometimento deles aqui no dia a dia tem feito toda a diferença. Nós vamos conseguir chegar num nível bom para essa estreia. Claro que depois, durante os jogos, durante a competição, a gente vai aprimorando alguns fundamentos, alguns conceitos, a parte física também, com certeza, com esse ritmo de jogo eles vão aprimorar. Mas até agora os treinos têm sido intensos, com um volume bom, adequado. Em nenhum momento a gente passou do limite com os atletas, a gente tem respeitado muito o cansaço deles, a recuperação e com esse modelo de jogo que nós vamos estrear, eu acho que nós vamos ter tudo para fazer um grande jogo, né? E aí o resultado vai virar consequência. Torcedor aí nosso pode ficar tranquilo, né? Que não vai faltar comprometimento, organização, intensidade, entrega, porque todos nós aqui estamos com o objetivo só de nos doar ao máximo e deixar nossos objetivos pessoais em segundo plano, em primeiro lugar os objetivos do clube. Que é, sim, ambiciosos, mas onde a gente pode chegar. Então, pode ter certeza que vai dar tudo certo. Muito bem, gente. Vamos agora para o site do Jornal Bom Dia para falar do internacional, que hoje tem decisão do Campeonato Brasileiro e os colorados podem ser campeões. É isso aí, Leandro. Eu acho que o pessoal que torce para o Inter ou simpatizante do Inter é aquela coisa, o jogo só acaba quando termina, matematicamente o Inter ainda tem condições, sim, de ser campeão, precisa vencer o Corinthians de todos os jeitos, precisa dos três pontos e mais do que nunca também torcer para o São Paulo, que a gente já passou a semana inteira falando, o Inter que treinou e vai acabar tendo o desfalque do Rodinei, que foi expulso no jogo contra o Flamengo. Mas, em compensação, na defesa, se o Inter teve que encarar o time do Flamengo com uma defesa que não era titular, o Cuença está voltando, última rodada, pelo menos na defesa, o Inter vai estar bem. E os jogadores também estão preparados para esse jogo, o Inter vai a mil, é a grande chance, depois de 40 anos, o Inter ser tetracampeão brasileiro. Se ganhar, só esperar por um tropeço do Flamengo. E como é que vai ser a escalação do Inter nacional para esse jogo aí? É, o possível time do Inter vai com o Marcelo Lomba, Heitor, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés na lateral, Rodrigo Dourado no meio-campo, Edenilson ou Nonato. Acredito que o Edenilson sentiu talvez algum desconforto no treino, ainda não tem certeza se o Edenilson vai jogar. Se jogar, já é outra coisa, mas o Nonato pode assumir posição. Para Chedes, Patrick, Caio Vidal e Uri Alberto, esse é o possível time do Inter para encarar esse grande desafio de hoje. Vamos torcer que amanhã a gente volte a falar do Inter campeão. Bom, mas vamos falar do Grêmio agora, como é que está o Tricolor se preparando para a Copa do Brasil? Se preparando para a Copa do Brasil, porque o time do Grêmio já está classificado para pré-Libertadores, a chance do Grêmio ir direto para Libertadores é vencendo a Copa do Brasil, porque o campeão da Copa do Brasil tem uma vaga direta na Libertadores. Por isso, imagino que o Grêmio... Imagino não, o Grêmio se preparou, pelo menos para esse jogo, contra o time do Bragantino, em Bragança Paulista, para jogar com um time meio que reserva, um time meio que mistão. Tanto é que alguns jogadores acabaram por treinar, dois zagueiros, inclusive um dos detalhes em relação ao time do Grêmio, Leandro, era ter uma certa fragilidade defensiva, inclusive o próprio Renato, que é um técnico, que tem algumas peculiaridades a lidar com a imprensa e reconhecer quando o time necessita de algumas alterações, ele reconheceu que o time do Grêmio tem algumas fragilidades, principalmente na defesa. Então, dessa vez, treinaram dois jogadores do grupo de base, do grupo de transição, para quem sabe mesclar e ajudar na defesa. O jogo contra o Palmeiras, isso é uma preocupação. O Pedro Lucas também, o meio campista, é um jogador que pode ajudar o time do Grêmio, o Grêmio tem alguns anos atrás, já tem essa fama de conseguir colocar jogadores da base e o Renato consegue meio que colocar esses jogadores e fazer com que o time consiga jogar, mesclando jogadores com experiência, juventude. Isso é um dos grandes méritos do trabalho do Renato nesses últimos quatro anos. Muito bem, hoje jogamos no Campeonato Brasileiro todos no mesmo horário, de noite, né? É, todos no mesmo horário, né? Às nove, nove e meia da noite, por aí. É, isso aí, já saberemos campeão... O campeão, né? O campeão e... E rebaixadas de vez, né? É, as rebaixadas, o Vasco ainda tem aquela coisa, porque o Vasco precisa tirar 12 gols de diferença, mas já está praticamente rebaixado. Bom, vamos falar agora de uma notícia triste para encerrar o nosso boletim do esporte, uma notícia que morreu o pai dos goleiros Alisson e Muriel depois de mergulhar em uma barragem. É, infelizmente, Luto e os dois times, inclusive o do goleiro Muriel, o Fluminense, e o time do Liverpool, prestaram solidariedade aos dois goleiros. O pai acabou desaparecendo ontem, foi fazer um mergulho em propriedade particular em Lavras do Sul e acabou desaparecendo. E logo depois, então, à noite, era perto das 23 horas, o Corpo de Bombeiros achou o corpo do pai José Agostinho Becker, pai do goleiro Muriel e também do goleiro Alisson. Então, a solidariedade a toda a nação colorada e também aos dois atletas. Muito bem, são essas informações do esporte. Amanhã, como eu falei antes, espero voltarmos aqui e falar de esporte, com o Colorado campeão brasileiro. Muito obrigado, Eric. Valeu, Leandro. Para quem nos acompanhou também, um abraço.